A congregação cristã, hoje com templos espalhados no mundo todo, é uma organização religiosa, a política e sem fins lucrativos, com a finalidade de levar ao conhecimento do ser humano a mensagem do Evangelho para a salvação e vida eterna por Cristo Jesus e recebê-lo como salvador e único intercessor entre Deus e os homens, para sermos unidos numa só fé, numa só comunhão, numa só doutrina, num só amor, num só caminho, sendo um só povo e com o único intuito de ser firme e fiel à palavra de Deus para que no último dia cada alma receba a vida eterna. Tudo começou em Los Angeles e em Chicago e Linóis, Estados Unidos, por volta de 1890, onde se deu início ao então chamado Movimento Pentecostal. Luiz Francisco nasceu em 29 de março de 1866, em Cavaço Novo, por denome Friuli Venezia Giulia, província de Udine, Itália. De profissão mosaísta, pessoa que faz mosaico, foi para a América do Norte após ter cumprido o serviço militar, chegando a Chicago em 3 de março de 1890. No mesmo ano, ouviu a pregação do Evangelho e despertou em si um grande interesse pela salvação e a vida eterna e então, em dezembro de 1891, teve do Senhor a experiência do novo nascimento pela conversão. Em março de 1892, Luiz Francisco, juntamente com um grupo e algumas famílias de fé valdense, seguidores de Pedro Valdez, adeptos à pobreza por amor a Cristo, formou-se então em Chicago a primeira igreja presbiteriana italiana. E Francisco foi eleito diácono e passou a servir a Deus naquela igreja. O irmão Luiz Francisco manteve contato com o movimento pentecostal americano iniciado em Los Angeles e também, em uma reunião desse movimento em Chicago, Francisco teve sua experiência com falar em novas línguas na manifestação do Espírito Santo, iniciando assim um novo capítulo na história das igrejas italianas nos Estados Unidos, o então chamado Movimento Pentecostal Ítalo-Americano. Importante ressaltar o significado de pentecostais. Primeiro nome seria dia das primícias dos frutos, festa da colheita. Depois, os gregos assumindo o controle sobre o mundo, impondo sua língua 300 anos antes de Cristo, deu-se o nome de Pentecostes, que quer dizer quinquagésimo, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. E o fato de ali ter sido derramado o Espírito Santo em dons de linguagens é pelo simples motivo de haver ali um grande número de pessoas de outras partes do mundo, descendentes do povo hebraico, naquele dia, e a manifestação das grandezas de Deus em todas as linguagens, naqueles que nem conheciam esses idiomas, como podemos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E na fé da congregação cristã, não guardando os dias, como Cristo ensinou, é que quem deve ser santo são os membros da igreja, e não os dias. Luiz Francisco, em 1894, encontrando-se em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, a trabalho, aconteceu que numa noite, estando ajoelhado em seu quarto, orando e lendo a Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, que trata do batismo por imersão, Francisco teve uma revelação. Francisco ouviu uma voz que lhe disse duas vezes, Tu não obedeceste a este meu mandamento. Tu não obedeceste a este meu mandamento. Ao que teria respondido, Senhor, jamais alguém me falou neste assunto. Sua carreira de fé, então, mudou após esse acontecimento. A partir desse dia, Francisco passa a questionar a prática do batismo por aspersão, jogar um pouquinho d'água na cabeça, falou a respeito da revelação com o pastor de sua igreja e com outros irmãos da época, mas foi ignorado. Em 6 de setembro de 1903, por motivo de viagem do pastor de sua igreja, Francisco, agora ancião, presidia a reunião e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre a revelação de Deus e fez a pregação sobre o tal batismo. Nesta reunião, Luiz Francisco convida a igreja para assistir ao seu batismo por imersão, que seria realizado no dia seguinte, em 7 de setembro de 1903, pelo irmão Beretta, no lago Lakefront, Chicago, Estados Unidos. E 25 deles aceitaram o convite. E 18 destes também foram batizados por imersão. Após o retorno do pastor, Francisco informa a igreja sobre seu desligamento, e assim, aqueles 18 que foram batizados, mais um grupo de irmãos, crendo no batismo por imersão e do Espírito Santo, passa a segui-lo, e assim, reuniam cada dia na casa de um deles, onde os cultos eram realizados. Em 8 de março de 1910, Luiz Francisco segue para o Brasil com destino a São Paulo, onde permaneceu até 18 de abril, e depois seguiu até Santo Antônio da Platina, no Paraná, por haver ali muitos italianos. E então, nesta casa de pau a pique, aconteceu o primeiro culto no Brasil. Este é o Rio Boi Pintado, em Santo Antônio da Platina, Paraná, onde foi realizado o primeiro batismo no Brasil, em maio de 1910. E Felício Antônio Mascaro, como vemos nesta foto, foi o primeiro irmão a ser batizado, e com ele a sua família. Assim teve início a Congregação Cristã no Brasil. Legenda Adriana Zanotto